Olá, seja bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochet. Aqui a gente vai dar andamento ao projeto que a gente está fazendo, que é de um anjinho. Então, para você chegar primeiro nesse resultado aqui, você tem que ver o vídeo anterior, que está aqui no cantinho do card e também no link que se encontra na descrição do vídeo, tá bom? A gente vai começar esse vídeo aqui pelo cabelinho dele. E eu vou mostrar algumas opções, as quais eu não vou fazer aqui no vídeo. Por quê? Porque você vai ter dificuldade de encontrar algum desses fios, porque talvez você não queira gastar um pouco mais com esses fios, eu não sei em que destino você vai dar esse projeto. Então, essa indicação desses fios aqui fica mais assim para uma ideia do que pode ser feito, tá bom? Bom, ó, eu tenho aqui alguns fios com texturas que eu vou te mostrar que você pode fazer. Aqui eu tenho o fio Ternura da Círculo. Olha só que fofinho que ele é, ele tem esse efeito atualhado. Ele faz um cabelinho muito bonito. Esse daqui, outro aqui, é o conhecidíssimo New Pérola da Pinguim. Também tem o outro que se chama Pérola. Você pode encontrar quando a pessoa tem um estoque mais antigo. É a mesma coisa, tá bom? Olha só que gracinha que fica esse daqui, ó. Já é bem esse encaixinho mesmo, né? Tem uns que são peludinhos, como esse aqui, que eu não sei o nome. Minhas amigas passaram alguns nomes para mim, eu vou deixar aí. Porque esse aqui, eu ganhei de uma amiga minha que parou de fazer crochê, então ela me mandou vários assim. E ele já veio sem o rótulo. Fica muito legal também, porque o cabelo já fica praticamente pronto, né? Esse daqui, eu não sei nem se ainda está à venda. É o aveludado da Círculo, olha. Mas se você encontrar, ele também fica muito bonito. Gente, ele tem um efeito de franjinha aqui, ó. Tomara que ainda estejam produzindo. Eu também ganhei esse fio aqui junto com esse. E olha só essa cor aqui. Bem cabelo mesmo, né? Assim, então dá uma ideia bem legal. E aqui, por último... E não menos importante... Nesse díssimo fio molê. No caso do molê, você vai fazer a peruca e vai rasquear ela bastante, até que saia bastante pelinhos e faça aquele cabelinho. Nós já fizemos anjinho aqui com essa base aí. Aí também vale qualquer um desses fios que dá para rasquear e produzir pelos. E aí a gente vai usar como cabelo, tá bom? Então, ficam aqui essas sugestões. E como é que você vai fazer, então? Usando o mesmo princípio que a gente vai usar para fazer a peruquinha que eu vou te mostrar aqui. Para fazer essa nossa peruquinha, eu vou usar fio Charme também, que dá para fazer. É uma opção muito mais econômica, porque você não precisa comprar outro fio. Você já está ali usando aquele lá mesmo. E outra mais econômica também é o fio Molê, tá? Porque o fio Molê, esse daqui eu estou te mostrando, ele tem 100 gramas, mas tem o de 40 gramas. Então, se você achar, é uma opção... Ah, eu vou ter que comprar uma outra cor de cabelo, né? Para fazer, por exemplo, fio Charme. Vou ter que comprar o marrom ou o amarelo, sei lá que cor que você quer fazer. Lembrando que a gente está falando de... Vamos colocar assim um ser imaginário? Não quero ofender ninguém, porque eu também acredito em anjos e tudo mais, né? Vamos assim, quem foi que viu de fato um anjo, né? Você poderia usar cabelinho rosa, verde, fazer ele de outra cor. Se você viu seu anjo aí, seu anjinho da guarda. Cabelinho salmão, azul, por que não? Então, opte também, assim, um pouco de criatividade e ousadia. Você não precisa estar fazendo a cor, cor de cabelo de humano, né? Pode modificar totalmente. Então, também fica aí já essa ideia. Então, se de repente você tem essas cores, quer usar, fica à vontade. Mas não, eu quero uma cor de cabelo mesmo, mas eu não tenho e pouco uso o amarelo, o marrom para fazer o cabelo. Aí eu iria comprar fio Charme, por exemplo, para acompanhar ali. Não, você pode comprar o fio Molet, porque ele é bem barato, tal. Então, esses outros fios de bebê, como a Lan Club e tudo mais, daí você vai usar um fio duplo. Lógico que para cada fio desses todos que eu mostrei para você, a gente vai fazer um padrão diferente de peruquinha. E isso você vai aprender agora, porque é bastante fácil, tá bom? Então, bora lá. Vamos de fio Charme. Eu não estou passando cores de pele e tudo mais que eu estou usando. Eu estou aproveitando uma sobra que eu ainda tenho aí, porque eu quero acabar com todas essas cores de pele e trabalhar com duas, três só, tá? Mas aqui, ó, o do fio Charme, se você quer, é 18,89. Mas você vai poder usar a cor que você quiser aí também, tá bom? Então, vamos iniciar aqui esse cabelinho base. A gente vai fazer um anel mágico com seis pontos. E a seguir, a gente continua nas carreiras de aumentos consecutivos. Estou deixando pra você aí na telinha até onde eu vou seguir, tá bom? E aí, depois de feitas essas carreiras, eu volto aqui pra mostrar pra você como é que você vai fazer usando os outros fios, tá bom? Olha, agora você vai pegar em qualquer momento. Se você estiver fazendo com os outros fios, você vai fazer isso a qualquer momento, tá? Você coloca esse anel mágico aqui, ó, na direção da curvatura aqui da cabeça, tá? Assim, ó, dessa maneira, tá? E você vê se ele já está cabendo aqui, ó. Ele não está aberto. Se ele estiver aberto, então, ele está muito grande. Ele tem que estar assim, ó, mais juntinho da cabeça, tá vendo? A partir daqui, então, você vai fazer carreiras sem alteração até atingir o tamanho que você quer. Aqui e aqui atrás também, tá bom? É isso que você vai fazer lá com os outros fios. Com esse mesmo fio que a gente está fazendo aqui, vou deixar pra você aqui o número de carreiras que eu segui sem alteração. Terminando, eu volto aqui. Então, feitas essas carreiras aqui, olha, a gente encaixa na cabecinha dele. Encostando aqui, ó, na base, tá? E vai sobrar um pouquinho aqui. Aqui a gente vai fazer as franjinhas. Então, eu vou marcar até onde que eu quero que tenha cabelinhos aqui, ó. Aí você vai fazer o mesmo aí no seu. Bom, se você optou por fazer com aqueles fios primeiros que eu mostrei lá com textura, você vai fazer até alcançar o limite que você quer. Esquece essa etapa de cabelinho, essa de franjinha aqui e tudo mais. Isso só vai servir para esse tipo de fio, tá bom? Aqueles lá é só tipo bolinha, capacete, escova, rasqueia, faz o que você quiser aí, né? Ou então, se for um que já tem os pelinhos, dá uma soltada nele e tá pronto, tá? Então, esse aqui, ó. Daqui, deixa eu colocar... Deixa, tá bom. Eu vou contar aqui, ó. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, 21. A gente vai começar a contar um aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vai voltar fazendo cinco pontos baixos. Fez aqui, vou tirar aqui que eu já não preciso mais disso daqui. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. E eu vou repetindo isso daqui até ter 21 fiozinhos desse. Coloca na cabeça do seu anjinho e veja quantos fiozinhos você quer. De repente, você acha que esse meu aqui é um exagero. Você quer menos, faz menos, faz mais. Quer a volta toda da cabecinha, faz a volta toda da cabecinha, tá bom? Então, vou fazer os meus aqui e eu já volto com você. Então, agora a gente vai experimentar aqui como é que ficou essa peruquinha. Vamos ajeitar ela do jeito que a gente programou aqui, né? Fiozinho de um lado, do outro. Olha só que bonitinho que ele ficou, né? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar cola aqui e vai ajeitando os fiozinhos dessa maneira. Primeiro, eu vou colocar um alfinete aqui, que é pra ele não andar enquanto eu colo. Só pra garantir, tá bom? E como sempre, se você prefere costurar, você pode costurar, tá? E agora, então, a gente vai começar a ajeitar aqui os fiozinhos e aí cada um coloca do jeito que quer. Começa primeiro pelos de baixo e aí vem vindo aqui pra cima, tá bom? Eu vou ajeitar os meus aqui, vou colar e eu volto pra mostrar pra você como é que ficou. E já tá bem fofinho e bonitinho. Olha, eu falei pra você que é que o Rond vai mexendo, vai ficar clareando aqui as bochechinhas, os rosados, né? Ele não clareou em nada, tá? É porque esse fio é bem claro mesmo e aí junta aí com a tonalidade de luz e tudo mais. Então, eu não vou reforçar aqui pra mim, tá bom? Assim, do jeito que tá, tá bom? Oi, linda! Agora, a gente vai fazer o mantinho que vai ficar aqui por cima das perninhas dele. Bom, para fazer o mantinho é bastante simples, mas você precisa usar um fio bem mais fino do que você usou pra fazer o amigurumi, tá bom? Aqui, eu estou usando o fio Cleia. Então, você vai fazer o seguinte, ó, 36 correntinhas. E aí, a gente volta com 35 pontos, tá? Bom, agora, o que a gente vai fazer? Fazer 35 pontos e aí vai repetir isso aqui nove vezes. A gente precisa de nove carreiras aqui, mas isso aí é bem a gosto mesmo. Você vai fazer como você quer. Essas nove carreiras são feitas, é, tudo pegando na alcinha de trás, tá bom? Mas o importante aqui é o seguinte, olha. Você vai fazer as 36 carreiras e vai colocar aqui, ó, aonde vai ficar o mantinho, tá? Em cima do corpinho dele e vê como vai ficar. A princípio, você pode achar que essas 36 carreiras são, é, 36 pontos são poucos, mas não são. A primeira vez que eu fiz, deu 42 pontos, ficou muito grande, né? E aí, eu resolvi reduzir e foi chegando a esse número aqui de 36, voltar com 35 pontos baixos, repetindo por nove carreiras. Então, a gente vai ter um total de nove carreiras. Mas aí, tudo depende. Lembra quando eu falei pra você que você pode fazer essa perninha mais compridinha, se você quiser? É por causa do volume do manto. Então, se você quiser um manto mais volumoso aqui, inclusive que não fique em cima da perninha, um que venha por aqui, ó, vem pra cá, né? Isso aqui não vai fazer muito sentido, porque a gente vai colocar alguma coisinha aqui na frente, então, vai cobrir, isso aqui não vai aparecer, né? Faz o mantinho, arremata e aí a gente já vai prender ele, tá? Estou com o meu mantinho aqui, olha, já prontinho. E aí, a gente vai fazer o seguinte, colocar ele aqui. Deixa eu acertar ele aqui do jeito que eu planejei. Eu já mostro ele pra você, tá bom? A ideia aqui é que ele seja um amigurumi decorativo, como é que é pra lembrancinha e tudo mais, né? Então, não precisa ficar costurando, costurando, costurando. É que tem gente que realmente não tem habilidade. Eu tenho uma aluna, ela não tem habilidade nenhuma com a cola, ela prefere costurar, né? Então, às vezes eu acho também que pode ser a pistola, viu? Que tem a bocal ali muito grande e não fornece isso. Então, ó, eu vou colocar aqui e vou colar. Pode colocar também só em uma perninha, assim, ó. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Tá? Aqui, coloca ele bem embaixo, com o restante saindo pra cá, tá bom? Então, eu prefiro fazer ele assim, ó. Por que que esse mantinho aqui é assim? Porque ele tá lá, a gente fez o bumbum dele de fora, tá bom? Ó, a gente fez o bumbum. Parece que o bumbum é menos grave do que a genitália. Então, a gente cobra aqui à frente pra não ter que fazer um pintinho, nada disso aí pra ele, tá bom? A gente deixa assim. Agora, tem pessoas que tem clientes que gostam. Eu já fiz muito uma série de polêmica aí, de bananas e moranguinhos ali, sexy. Pra uma amiga minha que ela tem um sex shop, né? Então, se for o caso, se você tem clientes assim, faz a genitália dele ali na frente, né? E coloca aí. Vai ficar bem legal. Aí, tudo tem que ficar ali dentro do seu contexto, né? Tem que saber que o cliente aceita, se quer, né? Essa é a ideia, né? Mas fica aí, sempre aí, tá? Então, aqui eu vou passar cola nessa parte aqui do pezinho, ó. Não tem necessidade de ser muita. Já aproveita, junta ele aqui pra fazer o drapeado. Assim, a gente precisa que ele tenha, é... Seja feito carreiras pela alcinha de trás pra ele ficar assim, tá? Isso dá movimento pra peça. E ajuda aqui na hora de colocar aqui, ó. Se você fez ele sem esse ponto atrás, você vai ter muita dificuldade de acertar ele aqui, ó. Aqui a gente junta ele aqui com muita facilidade, ó, em cima da perninha. Tá vendo? E aqui eu vou deixar ele caído assim por conta. Não vou colocar cola, não. Tá bom? E olha só que bonitinho que ele fica. Fica com movimento, né, ó. Bastante sugestivo, assim, de que é um mantinho caído aqui na frente dele. Uma gracinha mesmo, tá? Vamos falar agora da decoraçãozinha que a gente vai colocar na mãozinha dele. Olha só. Eu tenho aqui esse coração e agora vem assim, ó. Infinidade, uma avalanche de ideias e opções aí pra você. Esse coração você encontra na Leilarte, número 27 por 24, aqui, ó. Coração 4. E ele vem em três unidades, tá? Ele vem com esse pino aqui e as travas, tá bom? Não é pra você colocar aqui, tá? Então, o que que acontece? A gente vai usá-lo da seguinte maneira. Corta o pino com um cortador, com um alicate de corte, tá bom? Você pode colar os dois, assim, ó. Um de frente pro outro, aí vai ter que lixar um pouco mais aqui pra tirar, esbastar aqui, né? Passa uma colinha quente e prende aqui. A verdade é que não vai dar pra ver esse outro que fica atrás, tá bom? Ele fica muito legal essa ideia aqui, porque ele cria um volume, né? Mas não vai dar pra ver essa parte de trás. Então, às vezes, você só tá gastando material, tá? Então, aqui, ó. Vou colocar um pouquinho na mão dele aqui. E vou prender aqui o... Segurar aqui, ó, bem firme, o coraçãozinho. Na outra mãozinha, a mesma coisa. E prontinho, olha só. A gente já tem aqui... E segurando um coraçãozinho. Que gracinha, né? Que amorzinho que fica. Bom, como sempre, depois, no final aí, eu vou deixar aí umas dicas pra vocês bem legal, pra substituir esse coraçãozinho aqui. Nós vamos fazer as asas. Para os meus anjinhos, eu adotei um estilo único de asa. Mas pela internet afora, você vai conhecer inúmeros modelos de asa aqui mesmo no canal. A gente tem anjos aqui, então, você pode ir até o vídeo dos anjos e ver outros modelos de asa. Eu sempre falo como é que você vai fazer, pra fazer maior, menor. Então, você faz ali a sua adaptação, tá bom? E se você já fez parte de algum curso meu, daqueles de Santinhos, Sagrado Amigurumi, volume 1 e 2, Ali tem anjos e também tem asas diferentes, tá? Também dá pra usar aqui com o nosso anjinho. Bom, aqui eu tenho uma asa pronta. Um par de asas prontos. Eu vou tirar aqui um deles, né? E nesse momento, se você pulou a introdução, Eu já vou te explicar sobre a resina aqui e tudo mais, né? Então, bora aqui pro nosso passo a passo. Olha só que coisa de louco! Essa asa, ela é feita só do lado direito do crochê, tá? Então, a gente vai ter que fazer um esquema pra fazer o direito e o lado... Aliás, a asa direita e a asa esquerda. Então, vamos lá. Ó, já separa um isoporzinho, uma base aí pra você colocar. Eu agora tenho usado essa base aqui, bem fofinha assim, Que veio na capinha do celular, né? Então, eu já tô usando ela tanto pra fixar os olhos, como pra isso. Serve assim, um pedacinho de isopor, Alguma coisa que depois você vai usar passando a resina em cima, tá? Que se estragar, vai ter que jogar fora. Essa base aqui não estraga. Você pode separar só pra isso mesmo. Um pedaço de EVA, qualquer coisa do tipo. Tá bom? Então, vamos lá. Ah, e eu quero te lembrar também que as asas seguem o mesmo esquema do cabelo. Se de repente você quer fazer um... Uma coisa mais... Assim, toda colorida. Quer fazer asa cor de rosa, asa azul, do jeito que for, né? E isso aí não tem nada a ver com a cor da pele ou do cabelo do anjinho. A gente tá fazendo um anjinho, eu vou falar de uma coisa tão controversa. Aquele seriado Lúcifer. Eu gosto muito daquele seriado, né? Pena que acabou. Tem uma hora que realmente essas coisas aí precisam acabar, né? Esse seriado que se estica tanto que perde a graça. Mas, enfim. Se você for ver, o Lúcifer, ele tem asas brancas. E aí chega o irmão dele, que é um anjo e tem asas negras lindas, né? Então, não tem nada a ver se a asa é... Se ele é anjo e tá com a asa negra, nada disso. Voltando aqui pra nossa parte, assim, mais suave. Pode fazer rosa, amarelo. Da cor que você quiser, vai ficar muito bonitinha. Vou fazer a minha em branco aqui. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Vai anotando aí, que eu vou deixar na tela pra você. Porque o meu eu tô olhando aqui do lado, hein? Que é pra gente não se perder. Vamos fazer aqui 18 correntinhas. Deixa uma pontinha, assim, um pouquinho maior. Que é pra ajudar no acabamento, tá? Vai facilitar. 18 correntinhas, tá? Nós, como eu falei pra você, nós vamos fazer a asa direita e a asa esquerda. Então, olhando ele, assim, de frente, essa que fica aqui, a direita, desse lado de cá. Tá bom? Depois você vai ver na hora que colocar também, né? Desse lado de cá, a gente vai fazer o seguinte, ó. A partir da segunda, contando da agulha, vai fazer um ponto baixo. Cinco meio pontos. Quatro meio pontos no mesmo ponto de base. Sete meio pontos. E aqui, a gente vai fazer um meio ponto e deixa na agulha, tá? Um meio ponto. No próximo, um ponto baixo. Puxo uma laçada. Olha só. Então, eu tenho aqui quatro laçadas na agulha. Com a próxima, eu tiro todos eles juntos. E aí, vou fazer um pontinho nesse último aqui. Um ponto baixo, tá bom? Vai seguindo o que tá escrito aí. Corta. Vai fechar os dois juntos. E aqui, a gente tem... A estrutura... Deixa eu pegar aqui, tá? Essa estrutura aqui, ó. Da asa. Tá bom? A gente tem isso. Então, a gente tá trabalhando essa do lado de cá, a direita. Nós vamos fazer essa mesma parte do lado esquerdo agora, tá? A gente vai seguir tudo ao contrário. De trás pra frente. Então, bora aqui fazer 18 pontos, 18 correntinhas. A partir da agulha aqui, a gente vai fazer um ponto. Depois, um ponto e deixa na agulha. O próximo, meio ponto e tira todo mundo junto. Depois, a gente vem com sete meio pontos. Vamos fazer quatro meio pontos na mesma... No mesmo espaço aqui, na mesma correntinha. E aí, a gente segue com cinco pontos. Cinco meio pontos. Um ponto. E aqui, no último, um ponto baixo. Cortamos. Puxar o fio aqui. Vou dar um ózinho nos dois juntos. E agora, com a agulha, eu vou embutir esses fios que ficaram sobrando aqui. Bom, e aqui a gente já tem, ó, a estrutura das duas asas prontinhas, tá? Agora, a gente vai fazer... Essa parte que a gente vai fazer agora, você vai repetir duas vezes pra direita e pra esquerda, porque é igualzinho, tá? A gente vai fazer aqui, ó, sete correntinhas. Vai voltar a partir da segunda e vai fazer... Vai voltar a partir da segunda e vai fazer cinco meio pontos. Tá bom? E agora, a gente vai fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Volta. Com cinco pontos. Tá deixando duas correntinhas pra trás na hora de virar, viu? Por isso que tá voltando com cinco meio pontos e não com seis. Tá bom? E aqui eu já tenho duas. Eu vou fazer isso para ter cinco, tá? Então, eu vou fazer mais três vezes. Olha, terminando aqui, você vai deixar um fio maior para a costura. A gente precisa dar uns pontinhos aqui. Deixa eu pegar a agulha. Aí, eu vou fazer em um aqui e depois você vai ver repetindo o outro, tá? A gente vai colocar aqui. Se você colocar aqui, você vai ver que ele tá muito grande. Mas não é nada disso, tá? A gente encaixa ele direitinho aqui. E essa é a parte chata, porque tem que segurar no lugar pequenininho aqui, ó. Tá? E aí, a gente vai dar alguns pontinhos. Aí, você vai dizer... Ah, a rainha da cola não vai usar cola. Não, porque é para não ficar muito grosso. A gente vai ter que passar resina por cima. E aí, vai ficar muito grosso, muito pesado para aquele anjinho, tá? A gente tem que manter a delicadeza aqui no que a gente pode. E aí, conforme você vai dando uns pontinhos, você vê que essas... Vamos chamar de peninha essa parte que a gente terminou de fazer agora? Vai ficando cada vez mais juntinho aqui. Vai caber direitinho. É bem chatinho, tá? Essa parte aqui. Bom, prontinho aqui, tá vendo? Ó, fica assim. Mas... E ele acaba juntando, tá vendo? Você tá vendo que já juntou aqui e tá tudo certinho? É a costura que faz assim. Não se espanta com esse jeito de ficar assim. Porque isso vai mudar na hora que a gente for montar a estrutura dela ali no isoporzinho, tá bom? Eu vou fazer a outra banda e eu volto para a gente passar resina nela. E vamos lá, então. Essa parte aqui é bem divertida. Eu aconselho você a fazer isso daqui e vá dormir. E vá descansar, vá fazer alguma coisa, porque enquanto essa parte não secar, você não pode... Você não consegue dar andamento ao anjinho. Se você for fazer vários anjinhos, eu acho legal você começar pelas asas. Faça a quantidade que você precisa de asas. Aí você vai fazer esse processo que a gente vai fazer agora e vai deixar secando, entendeu? Para quando você chegar ali no seu anjinho, você já tá pronto, você não precisar parar. Por isso que eu fiz esse parzinho de asas aqui primeiro, tá bom? Então, vamos lá. Você vai precisar de uns alfinetes bem pertinho de você. Esquece a agulha de crochê. Vamos falar um pouco aqui desse trabalho que a gente vai fazer agora. Você precisa de um pincel de pelo de porco, porque eles são mais duros. E aí você consegue fazer com que a resina penetre no seu crochê, tá bom? Não precisa ser novo, pode ser velho. Esse aqui meu é bem velhinho e eu cortei aqui, ó. Eu uso ele só... Eu cortei aqui que é para ele ficar mais durinho ainda, tá? E eu uso ele só para isso. Terminou de usar, lava imediatamente. Só água basta, mas eu gosto de colocar um pouquinho de detergente na mão, esfregar assim. E aí eu enxago bastante e ele está sempre, ó... Ele está durinho, mas com as cerdas soltas, tá? Ele é durinho, por ser de pelo de porco. Sobre a resina. Falei lá no início mesmo, lá no primeiro vídeo, mas eu vou falar aqui para você. Vou usar essa aqui, resina à base de água da Red Lise. Eu adquiri essa resina, foi para fazer até uma videoaula aqui para o canal. Mas não deu certo, porque ela é leitosa. Ela fica leitosa. Depois que a gente aplica, que ela seca, ela fica leitosa. Aqui não está aparecendo porque é branco, né? Mas ela fica leitosa, cria um certo brilho. E o que que faz esse efeito? Endurece. Qualquer outra resina que você encontrar aí no seu bairro de endurecer, vai ficar assim. Cola branca, cola de colar, aquela cascores branca, fica assim também, tá bom? Então, você não precisa adquirir esse tubo aqui, se bem que ele é bem barato. Para a quantidade de um quilo, compensa e muito, até muito mais do que cola. Mas isso se você usa muito, ó. Você vê que ele não tem uma validade lá muito grande. Comprei o ano passado, só vai até esse mês agora mesmo, ó. Dia 30, né? Então, dia 30 é porque eu estou gravando isso aqui dia 30. Estou gravando isso aqui em setembro, né? Mas ainda assim eu vou continuar usando. Isso aqui não é alimento, eu vou continuar usando e é mais para fazer coisa decorativa. Então, vamos lá. Como é que você vai fazer aqui? Primeiro, você vai colocar a asa aqui, ó. E vai alfinetar a asa de maneira que ela fique assim, ó. Usa essa daqui como parâmetro. Primeiro, você vai alfinetar a parte que nós fizemos primeiro, a estrutura dela, ó. Para ficar assim, tá? E aí, você vai prender cada uma dessas peninhas aqui, ó. Dá para fazer em cima de uma toalha? Acho melhor não, tá? Até dá, mas eu acho melhor não. Tá? Fez isso daqui. Eu não vou colocar... Vai fazer a colta também aqui embaixo, tá? E você... Ah, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Você vai fazer isso com ela pelo lado do avesso. Tá? Vira ela do avesso. A gente vai lembrar disso porque... É... Você nunca mais vai esquecer isso. Porque do lado do direito, ela fica com a resina aparente, brilhosa, dura. Bastante alfinetinho para não... Para ficar assim, ó. Tá vendo, ó? E aí, você passa a mão assim, ela fica áspera. Desse lado aqui, não. Tá super lisinho, macio. Então, deixa o direito para baixo. Você vai deixar o esquer... O avesso para a parte de cima. E aí, você vai fazer o seguinte. Com qualquer uma dessas opções que você escolheu aí. Ó. Você vai pegar a resina, o pincel. E vai passar assim, ó. Encharcando bem. O pincel de cerdas duras... Ele ajuda melhor a resina a penetrar no crochê, como eu falei para você. E aí, você vai fazer isso daqui. Vai deixar secando pelo menos doze horas. A embalagem pede vinte e quatro, quarenta e oito, dependendo aí, né? Porque é para utilização. A gente tá fazendo outro tipo de trabalho aí. Né? É pra lavagem, um monte de coisa assim. A gente tá fazendo um outro tipo de trabalho. Então, em doze horas já tá bom. Então, por isso que eu falei. Faz uma hora antes de você sair. Ou então, no fim da tarde, que você vai poder descansar e tudo mais. Vai fazer isso com as duas, né? Então, é melhor alfinetar as duas e depois passar nas duas, tá bom? Então, agora, aqui, nesse momento aqui, você vai deixar secando, secando bem. E aí, depois, você passa lá pra próxima etapa. Feito isso, você vai fazer o que você... Depois que secar, né? Você vai fazer o que você me viu fazendo. Tirar todos os alfinetes e ficar com ela soltinha, assim, pra gente ir pra próxima etapa. Lá na imagem original, a gente tem ali uma espécie de uma era, né? Uma tirinha, assim, cheia de folhinhas com umas florzinhas, tá? Então, eu vou deixar aqui como você pode fazer isso daí. Lembrando que você pode substituir por um arame dourado, fazer uma auréola. Deixar sem nada na cabeça, tá bom? Pode deixar sem nada. Pode fazer como você quiser. Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui, ó, uma, duas, três. Ah, certo, desculpa. Estou usando o fio Anne verde, tá? Usa um fio mais fino, mais delicadinho, não tem. Eu quero usar o mesmo. Usa o mesmo fio que você usou pra fazer o amigurumi. Não tem importância, né? Aqui eu tenho três. Coloco... Mas esse três aqui não tem muita... É... Importância, não, tá? Você vai fazer um pouquinho de correntinhas. Coloca o dedo aqui na última. Aí, conta um, dois e três. Volta onde você colocou o dedo. Faz um ponto baixíssimo. E aí, continua fazendo mais algumas correntinhas, ó. E aí, põe o dedo. Um, dois, três. E aí, de novo. Ponto baixíssimo. E aí, você vai fazendo assim, conforme você queira. Deixando aí a distância que você quiser. Entre uma folhinha e outra, tá? E aí, você vai fazer vários. Até alcançar o tamanho que dê. Ou a volta toda aqui. Ou se você quiser, pegue só na frente. Aí, fica a seu gosto, tá bom? Olha, feito a sua cordinha aí, cheia de folhinhas. É só colocar em volta da cabeça do anjinho. E aqui, como é muito fininho, a cola quente, ela vai borrar mesmo, tá? Então, eu vou colocar aqui um pinguinho de cola... Coladinhos. Aí, faz isso e coloca um alfinete pra segurar. Mas não coloca aqui onde você passou cola, tá? Coloca do lado. Só pra manter no lugar. Aí, vai colocando um pra lá, um pra cá. Pra elas não ficarem todas no mesmo sentido. Senão, perde essa ideia de folha, tá? E é a hora da gente colocar as asas. Eu não vou colocar florzinhas aqui no meu, não. Dizem que os anjos não têm sexo, né? E a gente vê na imagem base que eu me inspirei. Que tem umas florzinhas ali, né? Um cupidinho. Mas eu não quero colocar. Eu vou deixar só assim mesmo, né? Então, fica aí a ideia pra você. Você pode colocar as florzinhas, pode colocar a auréola, fazer como você quiser. Tá legal? Então, vamos lá, olha. Aqui a gente agora vai colocar as asas. E elas são expostas desta maneira aqui. Quando a gente tá fazendo a asa, eu expliquei pra você que você pode simplesmente colocar com o lado do avesso virado pra frente. Uma vez que aqui chama bastante atenção o bumbumzinho, tá bom? Então, lá no meu Instagram, eu vou deixar os dois de frente e de costas, assim, frente e verso, pra você ver como é que fica na finalização. E aqui eu vou fazer virado com o lado direito virado pra cá, tá? Então, é só dar uma medida aqui, mais ou menos. A gente vai colocar cola quente aqui. Ó, tá? Segurar um pouquinho. E você vê que só cola quente aqui não é suficiente pra segurar, tá? A gente vai ter que colocar um pouquinho aqui também, ó. Tá? Essa cola jeans que eu usei pra colar aqui. Opa. Deixa eu tirar esse daqui. Ela demora um pouco mais pra secar, tá? Por isso que ainda tá com uns alfinetes aqui. Aí, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Tá? Dessa maneira. Agora, eu dou uma afastadinha aqui pra colocar aqui também, ó. Por isso, ele não é um amigurumi de brincar. Você vê que a gente coloca bastante cola aqui e ali. Tem a resina ou a cola que você usou aqui. A cola também é uma espécie de resina, tá? Então, ele é mais um amigurumi decorativo mesmo, pra ser feito de recadinho, lembrancinha. Passar uma mensagem legal pra pessoa e ela guardar como uma lembrança, tá? Olha só. Agora, eu vou esperar terminar de secar e eu volto pra mostrar pra você como é que o meu anjinho ficou, tá bom? E olha só que gracinha que ficou o meu anjinho. Dessa vez, você precisa me seguir lá no Instagram. Eu vou colocar muitas variações desse anjinho, porque a gente consegue ter, assim, ideias infinitas com ele. O que eu fiz aqui na conclusão foi colocar alguns estícolas de estrelinha aqui. Olha só que bonitinho. Olha a asa como é que ficou. Fica uma gracinha mesmo, bem durinha. Do lado de cá, você realmente não deve passar a cola, qualquer tipo de resina, tá bom? Passa só do lado do avesso. E olha só como é que ela fica aqui, ó, do lado de cá. Dá uma olhadinha lá também no Instagram que eu vou mostrar várias possibilidades de asas pra você. Aqui o coraçãozinho bem fofinho. Bom, esse anjinho aqui é praticamente um mensageiro do amor. Aqui eu coloquei esse coração aqui na frente, né? Você pode colocar flor e mais ainda, você pode colocar uma plaquinha com dizeres. Eu te amo, feliz aniversário, feliz Natal. Você pode felicitar a pessoa por alguma conquista que ela teve, uma formatura. São inúmeras, inúmeras possibilidades. Um anjinho lindo de viver, ele tem 10 centímetros e meio feito com o material que eu passei pra você. Se você trocar por um fio de tex maior, então você vai ter um anjinho maior. Se você quiser fazer menor, faz com o fio One, ele vai ficar menorzinho também, tá bom? Aí no caso você vai ter que ter uma habilidade que eu não tenho, que é de trabalhar com coisas bem pequenininhas. Não é o caso do anjinho todo em si, mas eu tô falando mais por causa da mãozinha e do pezinho dele, tá? Dá um pouco de trabalho fazer isso em coisas bem pequenininhas. Pra mim, né? Mas se você não tem essa restrição, o céu é o limite. Isso aqui numa embalagem bem fofinha, que eu não posso mostrar agora porque ela ainda não chegou, vai ficar assim uma gracinha. Por isso eu tô te falando. Me acompanha lá no Instagram que todas as atualizações sobre esse anjinho, esse mensageiro do amor, estarão lá também, tá bom? Eu espero que você tenha amado a nossa videoaula de hoje. Fique com Deus e até a próxima.